A ordem de Deus é clara. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O conteúdo estava definido. Jonas seria apenas um mensageiro de um conteúdo que Deus já havia pensado cuidadosamente para essas pessoas dessa grande cidade. Sabe que há muito pregador e expositor por aí que usa o púlpito para desabafar, para dar a sua opinião, para proclamar suas ideias, para demonstrar sua indignação, seu descontentamento com isto, seu descontentamento com aquilo, para reclamar de uma coisa, reclamar de outra. Amigos, essa não é a função do pregador bíblico. A função do mensageiro bíblico é pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas só serão realmente alcançadas, só serão realmente transformadas pela palavra de Deus, por um assim diz o Senhor. E não por nossas opiniões, não por nossos desabafos, não por nossas conjecturas, não por nosso abrir do coração. Nada disso. E qual foi o resultado do ministério de Jonas? Que maravilha! Os ninivitas não creram em Jonas porque pregou bonito, porque fez um apelo dramático. Eles não creram em Jonas por causa de suas credenciais teológicas. Os ninivitas creram em Deus? Foram impactados por Deus? Por Deus, não pelo pregador. Isso significa que o mensageiro sumiu e Deus foi exaltado. Amigos, tem alguma coisa muito errada quando o pregador expõe a palavra e depois todo mundo sai falando dele. Como ele prega bonito? Como ele explica bem? Olha, como esse pastor conhece os textos bíblicos? Como ele conhece o grego? Como é que ele conhece o hebraico? Como é que ele conhece a palavra? Como é que ele conhece o grego? Como é que ele conhece o grego? Como é que ele conhece o grego? Depois da mensagem, as pessoas têm que falar de Deus e o pregador deve sumir. Quando a palavra de Deus é devidamente pregada, a resposta não vem em forma de elogios? A resposta não vem em forma de palmas? A resposta não vem em forma de assobios? A resposta vem em forma de pecados confessados, arrependimento demonstrado e vidas transformadas. Pense nisso e que o Senhor abençoe você no dia de hoje.